Fala aí galera, então esse é o último vídeo que tem pouco tempo, o próximo já vai ser tipo 20 minutos, 25 minutos pra eu passar bastante tempo nele, deixa eu ver aqui, absolutamente nenhum movimento, como eu disse meu strike vai sair dia 30 de abril, então até 30 de abril vai ter esses vídeos assim, pouco tempo, vamos ver aqui, alguma coisa se mexeu, foi apenas minha imaginação, só posso ver coisas que se mexem, se algo estava se mexendo, por exemplo, um humano, eu me certificarei de que nunca se mexa de novo, dog bloqueou o caminho, eita porra, a cara é assim, ah, ah, dog está muito suspeito desses movimentos, não, move um músculo, ah, não tem que se mexer, ah, por isso que ele falou, ah, não se mexe, não sei o que, se eu se mexer, será que eu tomar dano, vamos ver, que foi acariciado, ah, está gostando, deixa eu ver, ah, caralho, esqueci de me mexer, dog foi acariciado, ah, foda-se, deve ser isso mesmo, é que ele não falou pra você não se mexer, 30 de ouro, eita porra, algo me acariciou, algo não está me mexendo, eu preciso de alguns biscoitinhos depois disso, ai, ai, caralho, olá, tem alguém aí, não, vocês dois estão fazendo uma pegadinha comigo, muito engraçado, grandão, é você, fala sério, bem, não é o esqueleto alto, ele é muito barulhento, quem quer que seja, pare com isso, não vou parar não, não, não paro até você mudar, não, vai, acho que não vai mudar mais, caralho, quero mais uma vez, ah, foda-se, alguém andou fumando biscoitinhos caninos, eita porra, olá, 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 Numa luta, pensa em placa de pá e azuis. Olha, desliza. Ai, caralho, não dá pra virar? Não dá pra virar. Ai, caralho. Norte, gelo. Sul, gelo. Oeste, gelo. Cidade, nevada e gelo. Leste, é pro direito. Que isso? Olá, eu sou o boneco de neve. Eu quero ver o mundo, mas não posso me mexer. Se puder ser bondoso, viajante, por favor. Pegue um pedaço de mim e leve para muito longe. Sim. Obrigado, boa sorte. Você obedeve o pedaço de boneco de neve. Como eu vou, como eu me refiro ao meu pedaço de mim que te dei. Eita porra. Eu acho que o nome disso é dormir. Desculpas, desculpas. Me viu. Oh, o humano chega. Afim de detê-lo. Meu irmão e eu criamos alguns quebra-cabeças. Acredito que você achará este um tanto chocante. Como pode ver, este é o invisível... Labirinto elétrico. Quando você tocar as paredes deste labirinto, este órbito ali vai administrar um potente choque. Parece divertido. Por quê? A quantidade de diversão que você provavelmente terá é, na verdade, bem pequena, eu acho. Ok. Você pode ir em frente agora. Eu acho que o humano tem que segurar o órbito. Certo, certo. Segura isto, por favor. No entanto, o próximo quebra-cabeças não será fácil. Ele foi feito pelo meu irmão. Sans, você também será confundido. Eu sei que estou... Eu estou... Eu me imborei ali. Ei, obrigado. Meu irmão parece estar se divertindo. Falando nisso, você reparou nessa roupa estranha que ele usa? Fizemos algumas semanas atrás pra uma festa à fantasia. Ele não vestiu outra coisa desde então. Fica chamando ele de seu corpo de batalha. Mano, meu maninho não é maneiro. Ele falou outra coisa? Ei. Eu não entendo por que eles não estão vendendo. O clima é perfeito para algo gelado. Oh, um cliente. Oi, gostaria de ver um gentilvete. É a delícia gelada que aquece o coração. Agora apenas 15 horas. Eu quero um... Aqui está, tem uma super hiper dia. Você boteve gentilvete. Eu estive pensando em vender guloseimas também. Quer neve frita? Apenas 50 de ouro. Eu disse 5 ouros, quis dizer 50 ouros. Comprar? Será que eu preciso comprar isso? Foda-se comprar. Sério? O que tal o que é 5 mil euros de ouro? É a minha oferta final. Comprar. O que? Você não tem a grana? Ei, não esquenta. Eu nem tenho neve. Ah, filha da puta. O que é isso? Dele? Classificação de perigo dos cheiros. Cheiro de neve, boneco de neve. Classificação branca. Pode tornar-se amarelo. Cheiro insuspeito, cachorro. Classificação azul. Cheiro de rolar por aí. Cheiro estranho, humanos. Classificação verde. Verde, ó. Destruir qualquer custo. Vixe. Dela. Acho que é um casal. Acho que tem que tacar pra cá, com certeza. Tem alguma vez pra ocupar essa merda aqui. É caralho. Aqui, ó. Verde. Sua preocupação, cuidado pela bola, levarão. Vou ser uma delícia. Entendi. Você recebe um de gold. Parece uma bola de neve. Na verdade, é uma decaedro de neve. Não sei o que é isso. O mano, espero que esteja pronto para... Sans, onde está o quebra-cabeças? Está bem ali, no chão. Confia em mim. Não tem como ele passar desse aqui. Tá, é uma... Não tem nada pra fazer. Não tem nada pra fazer aqui. Sans, isso não fez nada. Ops. Sabia que devia ter usado as cruzadas de hoje em vez disso. O quê? Palavras cruzadas? Não acredito que disse isso. Na minha opinião, jogo da memória facilmente o mais difícil. O quê? Sério? Mano, aquelas cartinhas bagunçadas facinhas. Aquilo é pra esqueletinhos. Inacreditável. Humano, resolva essa disputa. O que é mais difícil? Memória ou cruzadas? Acho que memória, mas memória. Ha, 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 ha. Sim. Humano, devem ser muito inteligentes. Se eles também acham o jogo da memória tão difícil. Nhe, he, he, he. É, porque memória é cruzada. Obrigado por dizer o jogo da memória. Só pra sossegar meu irmão. Ontem ele ficou travado tentando resolver o horóscopo. What the fuck? Saber que o rato pode um dia encontrar a maneira de aquecer o espaguete. Isso te enche de determinação. O que que é isso? É um arrecado de papyrus. Humano, por favor, experimente este espaguete. Mal sabe você, mas este espaguete é uma armadilha projetada para te aliciar. Você estará tão ocupado comendo que não perceberá que não está fazendo progresso. Completamente zoado novamente pelo grande papyrus. Mano, papyrus é zica, velho. É um prato de espaguete congelado. Está tão frio que grudou na mesa. É um micro-ondas desligado. Todos os botões de espaguete. Aqui é o coelho do rato. Feinado, o rato não está aí. Aviso, casamento de cães. O que que é isso? Ai, caralho. O doguinho aparece. Que porra é essa? Acariciar. Você mal levanta a mão e já fica empolgado. Arf, arf. Ai, caralho. Ai. Eita porra. Dá pra poupar já. Ai, ai. Tã. 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 Hã. Tem um X aqui. Será que isso aqui é o mapa daqui? Ah, tem um bagulho aqui. Tem uns espinhos. Ah, deve ser naquele quadrado ali que tem ali em cima. Cadê? Eu nem li essa placa. Eu li? Ah, li. Ah, li. Li sim. Aqui? Será que é isso? Eita porra. Calma. Calma. O Ice Cap primeiro. Vou ignorar ele. Ele parece aborrecido. Olá, meu chapéu tá aqui. Aff. Lutar com você é sangue frio. Ai, caralho. Opa. Opa. O, 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 o. Ai. Não posso poupar ninguém? Não. Enquanto isso eu vou ignorar o... Eu vou continuar olhando para o chapéu de esse... Ele parece derrotado. Oh, vou ignorar você também. Ai, caralho. Ah, 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 ah. Ai. Está indo a sua própria piada ruim. Ai, eu vou poupar o... Aff, tá com você. É sangue frio. Ai, caralho. Eu não entendo esses trocadilhos, cara. Eu sou meio lerme. Dá pra... Não, não dá. Jerry Snodrek. Eu tenho que rir. Você ri do trocadilho de Snodrek. Você tem bom gosto para piadas. Gente, está frio. Alguém me isso importa? Aquele ali nunca tinha enfrentado. Ai, caralho. Você está satisfeito com a sua piada mais... Mais fresquinha. Ah, dá pra poupar ele. Então, tipo, o que é que você está fazendo? Largar. Você e os outros monstros largam o Jerry enquanto ele não está olhando. Você venceu. What the fuck? Eu não entendi nada. Cadê? Ah, tem que apertar. Ah, o interruptor escondido na neve. Clique. Já está dando tempo, mas espera aí, gente. Eu vou finalizar o vídeo. Mas tem mais uma coisa pra cá. Eita porra. Eita porra, gente. Já vai acabar o tempo aqui do vídeo. Então, melhor eu já paro por aqui. No próximo episódio vocês vão descobrir o que acontece depois disso aqui. E no próximo já é full. Não vai ter mais limite de tempo. Então, eu já... Enfim, eu já... Vou até uns 20 minutos de vídeo. 30 minutos de vídeo. Então, é isso aí. Valeu. E até mais. Vou parar aqui. Gravação. Falou. Tchau.